Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, melhor ainda, na sua presença. Hoje, quero agradecer a todos pelos 5K do canal aí, pelos 5 mil inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu fico muito feliz da nossa família Giovanna Artes em crochê cada vez mais crescer. E te convido, se ainda não for inscrito, pra fazer parte dessa família. Eu trago vlogs e videoaulas todas as terças e sábado, às 11h30 da manhã. Duas vezes por semana tem vídeo aí no canal. Ora é vlog, ora é videoaula, depende do conteúdo que eu tenho no momento. Porque eu trabalho com pronta entrega e com encomenda. Então, eu trabalho de acordo com o que eu estou produzindo no momento. Compartilhe o vídeo se vocês gostarem, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Não se esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante. Pra que a gente se incentive a cada vez mais trazer mais conteúdos aí pra vocês. Hoje eu vou trazer a videoaula de como eu faço as aplicações com fio de seda. Então, fica aí a lista de materiais para vocês. A videoaula, espero que gostem. Vamos para a lista de materiais? Pra fazer a aplicação, você vai ter que ter uma base ou uma capa de alguma coisa, um tapete, um trilho de mesa. Alguma peça que você faça, que seja simples e que você queira fazer essas aplicações. Lembrando que as florzinhas que eu vou aplicar ali, são as mesmas que eu ensinei na videoaula. Só porque eu ensinei no tom vermelho, pra vocês poderem enxergar melhor. Porque na realidade, no jogo de cozinha mesmo, nós vamos utilizar essas flores pretas. Se você quiser fazer uma capa de fogão, que é um tapete pequeno, maravilha. Com essas aplicações igual as minhas, você vai precisar de três flores, que eu já tenho a videoaula no canal. O botão, que também tem a videoaula junto com as flores. E seis folhas, que também disponibilizei a videoaula aqui no canal. Pra poder fazer essas aplicações. Aqui tá tudo arrematado, direitinho. E daí você vai precisar mais do que? Vocês vão precisar de uma vela acesa. Não reparem no meu copo, que ele é de trabalho mesmo. É só pra isso, então, eu sempre deixo a vela aqui nesse copo, tá? Já tá bastante pingado, bastante usado. A velinha acesa, pra fazer as aplicações. Tem que se cuidar sempre pra não se queimar. E uma linha de prolipopileno, de qualquer cor, que é aquela que é conhecida também como fio de seda. E também, não esqueçam da tesoura para cortar os fios, os fios de seda, pra gente fazer as aplicações. Posicionado a peça no lugar certo que você quer fazer as suas aplicações, o que que vai precisar? De cortar um pedaço de fio de linha de seda, um pedacinho que daí você divide assim no meio. Ó, e vá chegando ali na vela. Então, disponibilizem um pedacinho ou vários pedaços, pra você ir fazendo aí suas aplicações. Pronto, deixei dois pedacinhos aqui, pra facilitar. Deixe tudo por perto. Vamos pegar as flores. Eu vou querer aplicar da seguinte maneira. Você já posiciona onde você quer aplicar elas. Você posiciona onde você quer colocar elas. No meu caso, eu vou querer colocar uma aqui no meio, uma mais pra cá e outra aqui, ó, perto da vela. É difícil gravar pra vocês, porque o espaço aqui é pequeno, né? Da tela do celular. Mas tem muita gente que tem dúvida. Então, vou explicar. Lembrando que eu sempre faço essa colagem e costuro tudo. Porque eu não me confio em colar apenas com essa linha de seda. Você vai posicionando aqui, ó. De forma você achar melhor. Quero colocar um botão pra cá. Coloca o botãozinho pra cá. Quero colocar duas folhas aqui. Você vai ver lá. Como que você vê na foto lá, você vai copiar. Vamos, então, colocar duas folhinhas aqui. Que dessa maneira facilita o trabalho de vocês, tá? Ó, eu vou colocar duas folhas na ponta, que o jogo de cozinha dela é tudo assim. Vermelho, com aplicações pretas. E com os raminhos dessa maneira. Essa vai ser a tampa do fogão. A minha cliente vai usar como tampa de fogão. Vai ficar bem legal. Vou trazer um vlog pra mostrar pra vocês como que vai ficar depois de pronto lá no fogão. Quero ver se eu consigo colocar. Ó, posicionei tudo como eu queria, o raminho de flores. Tão vendo aí? Posicionado tudo no lugar que eu quero, eu vou pegar o fio de seda que eu cortei. Vou colocar na chama e rapidamente, tomem cuidado pra não se queimar. Ó, podem ver que meus dedos tá longe da ponta, ó. Tem que ter cuidado. Você pega cada pétala, coloca um pingo. Eu faço assim porque eu costulo, mas se você for só colar, você tem que colocar mais, mais fio de seda aqui, derretido. Eu costuro tudo, porque eu não me confio. Eu já andei colando e descola. Mesmo que você cole bem coladinho, enche de pontinho, descola. Não vou dizer pra vocês fazerem, porque eu não aconselho. Eu aconselho. Todas as flores eu vou fazer dessa maneira, ó. Chego na vela. Cada pétala, ó. Eu chego a cola pra facilitar. Tá? Quando eu for fazer a costura, não ficar andando essas aplicações. Ficar no lugar certo e não correr o risco de ficar tudo torto, tudo fora de lugar. É uma dica que eu trago pra vocês. Eu trabalho dessa maneira. Cada um trabalha de uma forma. Mas eu queria mostrar aqui. Quem sabe eu posso ajudar alguém, né? Ó. Vai erguendo as pétalas. Vai fazendo esse processo em todas elas. Aqui vocês não vão poder ficar vendo eu chegar ali, ó. A linha na vela, mas não tem problema, né? Vocês já viram ali como é que é? Ó. Acabou. Esse pedacinho de fio pega outro. Lembram que eu deixei outro aqui reservado? É esse que eu vou usar. Ó. Já vai nas florzinhas que elas tem que ficar posicionadas ali, que é mais fácil. Depois você só coloca as folhas no lugar, tá? Fica bem mais fácil, não fica? Ó. As flores estão posicionadas. Ela não sai mais daqui. Então, eu vou pegar esse botão e dar um pingo ali bem debaixo da pétala. Pra não se perder também. Eu gosto dele mais viradinho assim pro lado, ó. Já vou prender esse botão. Que é uma coisa também que é melhor prender logo antes que ele comece a mudar de lugar. Notem que eu dou um pingo ali só pra fixar. Eu não encho de pingo de fio de seda, porque depois eu vou fazer a costura e daí ficar ruim. É só pra ajudar mesmo, pra não ficar andando essas aplicações no meu tapete. Que nem no meu caso aqui, é uma capa de fogão, ó. Vocês estão vendo, né? Eu chegar. Aqui já fica bom pra mim costurar. Ó, vou precisar cortar outro pedaço de fio. Corto outro pedaço de fio. Chego na vela, chego aqui, ó. De novo. Ó. Sempre se cuidando pra não se queimar. Vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem. Uma vez, pessoal, eu usava, ó. Posiciona onde você quer, hein. Sempre prestando atenção se tá do lado direito a peça. Se as aplicações estão todas para o lado direito. Tá ok. E uma vez, eu colava com a cola quente. Mas era ruim, porque tinha que ter sempre uma tomada por perto. E depois, eu gastava muito, sabe? Com aqueles bastões de cola quente. Daí, o que que eu fiz? Resolvi fazer com fio de seda. Acabou, vou cortar mais um pedaço aqui da linha, ó. Mas gasta pouquinho. Um rolinho desse aí, nossa. Dá pra fazer a aplicação por muitos anos. Daí, a facilidade é que você pode pegar a vela, colocar dentro da bolsa, o fio de seda e aplicar em qualquer lugar. E já com a cola quente, não. Já o fio é curto. Não é qualquer lugar que você pode colocar. Que nem no meu caso, às vezes tem tomada, mas não tem a superfície pra colocar em cima. Então, aqui, ó. Você cola em qualquer cantinho, em qualquer lugar, ó. Já tá tudo coladinho, certinho. Sobrou ainda, desse terceiro pedacinho de fio que eu peguei. E é só fazer a costura. Notem que aqui, ó, pessoal, não tá bem, bem colado. Mas eu só quero firmar, porque aqui eu posso mexer a minha peça, que não vai cair. As aplicações facilitando na hora da costura. Eu já ensino a fazer a costura na parte de cima do biquíni da Jade Pico, do BBB 22. Até se vocês quiserem ver a costura, vão lá dar uma olhadinha. Mas, eu costuro dessa maneira, ó. Pego o fio e faço a costura normalmente, porque a costura é muito relativa. Tem gente que faz ponto atrás, tem gente que faz ponto comum. Você costura aí da sua maneira. Não precisa se preocupar, que dá tudo certo. Você só tem que deixar um pedaço bom pra arrematar de fio aqui por baixo. E daí, eu costuro ao redor, que daí fica bem fixado, só ao redor. Tem gente que pergunta, ó, Giovana, você costura a folha toda, a flor toda? Não, pessoal. Só costuro aqui ao redor, antes dessas duas argolas aqui, dessas correntes, ó. Pego no ponto alto antes, pra ficar bonito esse detalhe das correntes na beirada. Na flor, a mesma coisa. Venho aqui na primeira carreira. No caso, é a última que a gente fez, mas aqui na aplicação é a primeira. Costuro somente ao redor aqui, ó. Vou dando ponto ao redor, ao redor, ao redor. Essa carreira aqui de cima, você esquece. Só costure aqui, que fica bem fixado. Vai fazendo isso nas folhas. Aqui no botão, você pode pegar um pedaço grande de fio, costurar todas as folhas ao redor. Costurar bem aqui, ó, o talinho dele. E depois, costurar essa parte verde. Depois, você vem com o fio preto e costura aqui também ao redor. Eu costuro tudo, todas as minhas aplicações, que daí a minha cliente joga na máquina e não corre o risco de desprender na lavagem. O lado avesso, aparecem um pouquinho os pontos depois que você costura, mas não tem problema nenhum. O importante é ficar um trabalho bem feito. É o lado avesso tá bem feito e essas aplicações não se desprenderem. Claro, tem gente que faz as aplicações, dizem que não solta, mas eu prefiro fazer dessa maneira. Daí, trouxe aqui pra vocês, conforme eu faço. Eu acho mais econômica essa técnica do fio de seda. Mais econômica, mais rápida. Como eu falei, você pode aplicar em qualquer lugar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, para que mais pessoas aí possam conhecer essa técnica. Que tem gente que tá começando agora no crochê, não conhece ainda. Tem pessoas que nunca utilizou essa técnica. Então, fica aí esse registro de como eu faço. Pra, se acaso, auxiliar alguém, eu já fico muito agradecida. Se inscreva aí no meu canal também, se você ainda não for inscrito. Hoje, eu estou completando 5 mil inscritos. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer a cada um de vocês pela presença de todos. Desejo a todos ótimas produções, ótimas vendas, né? Que Deus abençoe o lar e a vida de cada um. Não se esqueça de me marcar na hashtag Giovana Artes Tudo Juntos, né? Se eu fizer algum trabalho aí pelas minhas videoaulas ou por inspiração de algum vlog. E que Deus abençoe o lar e a vida de cada um. Fiquem com Deus e tchau, tchau!